O ex-goleiro do Atlético Mineiro, Vitor, campeão em 2013, fez a última defesa que deu o título e deu o direito do Galo dar a volta olímpica daquele ano. Foi o grande protagonista do último jogo, participou do debate esportivo, falando o momento do Atlético Mineiro, o ano bom que tem vivido. E o confronto com o Botafogo, assim como o ex-goleiro do Botafogo, Jefferson, também jogou pela seleção brasileira, participou do debate esportivo e deu suas opiniões sobre a grande final Botafogo e Atlético Mineiro pela Libertadores da América 2024. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar, crédito da Esporte TV, vamos para o vídeo. Estamos de volta com seleção especial aqui de Buenos Aires amanhã. Galo e Botafogo se enfrentam neste estádio maior da Argentina, Monumental de Nunes. E a gente recebe aqui no estúdio, bem em frente ao Monumental, desde o começo do programa, Jefferson, um dos maiores goleiros, o melhor que eu vi jogar com a camisa do Botafogo. E São Vitor, porque se o Galo tem uma Libertadores para ostentar, se o Richard já deu essa volta olímpica, de Libertadores, deve muito a este homem que hoje é o diretor executivo do Galo e muito gentilmente atendeu o nosso convite. Bem-vindo à seleção, Vitor, muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Izequiel, Charles, Ana, Jefferson, prazer reencontrá-lo, grande amigo de longa data. Primeiramente, desculpa pelo atraso, mas estava acompanhando a equipe aí no treinamento, nosso hotel é um pouco longe, mas prazer poder participar e um prazer poder viver novamente esse clima de decisão de Libertadores. Então é algo onde a gente trabalha para estar, então tem que desfrutar, aproveitar. E sabemos que são duas equipes que fizeram por merecer estar nessa final. Claro que a gente desculpa, é só você contar qual a escalação do Galo amanhã, o que o Milito treinou hoje, nesse último apronto, pro jogo de amanhã, Vitor. Então você não vai me desculpar porque eu não vou falar, vamos ficar no 0x0. Esse mistério, esse segredo faz parte do futebol, faz parte do contexto de uma grande decisão. Mas todos têm uma ideia de como o Atlético joga e todos têm uma ideia de como o Botafogo joga. Não é segredo pra ninguém, mas existe esse ingrediente pra dar uma incrementada aí, pra às vezes tentar criar alguma surpresa no adversário também, que são jogos assim que os detalhes fazem toda a diferença. Então é importante ter alguma descrição, alguma carta na manga pra colocar em prática na hora do jogo. Então, primeiro é um prazer estar novamente falando com você. É legal ver você tendo esse sucesso dentro desse novo cargo seu. Dentro disso que você falou, a gente tá aqui tentando imaginar alguma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo, por aquilo que eu conheço ou tenho visto do Milito, dificilmente eu acho que viria algo muito diferente daquilo que é as possibilidades dessa posição tática do Atlético. Dentro de umas possibilidades que a gente fica aqui imaginando, você acha que poderia ter algo assim de ter dois laterais ao mesmo tempo e aí trazendo o Scarpa por dentro? Porque a gente nunca viu, mas eu já conheço o Scarpa há muito tempo e sei que ele tem possibilidade de jogar por dentro. Já jogou muito tempo no Palmeiras, no próprio Olimpiaco. Mas a minha pergunta é única, exclusivamente, porque o lado esquerdo do Botafogo é muito bom, é muito forte. E por isso, talvez, essa dobra de lateral com o Lianco e Sarave e liberando o Scarpa vai vir por dentro, já que o Zaratio não pode jogar. Você acha, assim, a possibilidade de acontecer algo muito diferente? Porque as outras possibilidades já aconteceram, pode acontecer. Mas algo tão diferente daquilo que a gente conhece do Milito pode acontecer, como você falou nessa cartinha na manga que tem? Bom, até espero que o Milito esteja assistindo, porque foi uma boa dica que você deu para ele, né? Mas é uma possibilidade, é uma alternativa. Sabemos da capacidade ofensiva da equipe do Botafogo. Mas não posso ir muito além, né, Rick? Porque senão a gente acaba entregando tudo o que foi falado. Mas, como eu falei, todas as possibilidades, todas as variantes têm que ser consideradas num jogo como esse, né? E pode ter certeza que tudo foi trabalhado no sentido de neutralizar e também explorar as debilidades que o adversário pode também, eventualmente, proporcionar para nós. Agora, Vitor, o Botafogo é pintado, né, pela imprensa brasileira, por a gente aqui, inclusive, a gente está falando isso repetidas vezes ao longo de 2024, como o melhor futebol praticado no continente nesse ano, assim, em termos de qualidade de jogo. Não sei se você concorda, e eu queria saber como o Galo trata isso. O fato de o mundo hoje olhar para o Botafogo e falar, cara, esse é o time que joga mais bola hoje na América do Sul. Bom, é inegável que o Botafogo vem fazendo uma temporada brilhante, né? Chegou à final por méritos, pelo seu futebol. Mas entendo também que o Atlético chegou na final por méritos. Foi a segunda melhor campanha da fase de grupo, né? Num grupo que teve o outro semifinalista que o Botafogo acabou eliminando. Eliminou o atual campeão da competição. Eliminou um dos favoritos à conquista, que é o River Plate, dentro da sua casa, no Monumental. Então isso também credenciou o Atlético a conquistar um título também, né? Entendo que o momento do Botafogo é melhor, mas decisão de jogo único, campo neutro, num país vizinho, o momento é importante, mas vai ser muito de como cada um vai acordar no dia da decisão. Mentalmente, como falando, né? Como cada um vai estar com seu nível de confiança, né? E o Atlético também tem jogadores experientes, maduros, acostumados às decisões. Isso também pode ser um fator importante, dentro dos detalhes que eu citei ali no início da entrevista. Vou passar pra Ana, mas esse é um detalhe, foi uma frase que eu achei genial do Rick, né? Que pro Galo, basta ser o melhor amanhã. Eu falei isso. Ah, desculpa, Ana Thaís Matos. Obrigada pelo crédito. Desculpa. Então, como eu disse, como afirmou a Ana Thaís Matos aqui na abertura do programa, basta pro Galo ser o melhor amanhã. Quando a gente coloca as campanhas, né? O Galo teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, só atrás do River Plate. O Botafogo vem da fase de grupos, perdão, vem do mata-mata, que não foi simples pro Botafogo, inclusive. A fase de grupos também não foi simples pro Botafogo, ele passa em segundo no grupo dele. Não foi uma classificação tranquila, ao contrário da classificação do Galo, na qual ele brigava pela melhor campanha. O Botafogo foi brigando por sobrevivência na fase de grupos. Aí no mata-mata, aqui você tá vendo a campanha toda do Galo, né? No mata-mata, o Galo vai passar com dificuldade, eu achei até que seria mais tranquilo passar pelo San Lorenzo. Empatou na ida e sofreu um pouco na volta. Aí tem aquela que eu entendo, a primeira grande partida na Arena MRV, que foi a vitória sobre o Fluminense, quando o Deverson entra no time do Galo, o Deverson sai do banco naquele dia e se torna um protagonista do Galo na Libertadores. E na semifinal, uma atuação muito importante, né? 3x0 no River Plate e segurou o empate aqui. Essa é a campanha do Galo. A campanha do Botafogo, como eu disse, ela já começa na pré, ela tem uma fase de grupos complicada. Aí nas oitavas, o Botafogo vai passar pelo Palmeiras. Nas quartas, vai passar pelo São Paulo nos pênaltis. E na semifinal, atropela o Penharol. Então, assim, se você for olhar só a campanha na Libertadores, você fala, mas por que estão dizendo que o Botafogo tem melhor futebol? A campanha do Galo é melhor, quando você olha, assim, os números, né? Agora, Ana Thaís Matos, faça a sua pergunta, os seus comentários para o Vitor. Não, é porque a gente fala de campanha, de melhor futebol, mas aconteceu muita coisa na temporada, né? A gente tem dois anos dentro de um ano só na temporada do futebol brasileiro. Agora, tem um jogador do Galo, que eu gosto muito, falamos sobre ele aqui no outro bloco, que é o Deverson. Todo mundo fala assim, ah, não, não precisa começar com o Deverson, deixa ele no banco de reservas, porque se precisa mexer, tem ele como à disposição. Às vezes não dá para você esperar o negócio ruim acontecer para você tentar resolver, né? Eu acredito muito nisso. E ele é um jogador que pode igualar uma marca muito importante, de marcar em uma segunda semifinal, em uma segunda final, perdão, de Libertadores, já marcou pelo Palmeiras. Ele é um jogador que tem um psicológico muito forte, apesar das pessoas acharem que não. Eu falo isso porque acompanha a chegada dele no Palmeiras, né? A trajetória dele no futebol brasileiro. E eu queria, se você puder, Vitor, falar um pouco sobre o Deverson, sobre esse personagem, porque ele acaba passando por um personagem, e às vezes a gente deixa de falar sobre o futebol dele, né? Sobre o quanto ele é dedicado, o quanto ele entende o que o jogo precisa. Às vezes ele exagera, rola para um lado, rola para o outro, mas eu acho que isso faz parte também do personagem que compõe um atacante. Bom, o Deverson, antes de mais nada, é um atleta extremamente importante para o nosso dia a dia, em termos de ambiente de vestiário, né? O Deverson, dentro do vestiário, ele dá uma leveza, dá uma pitada de descontração, que é importante, o Richarlison sabe, o Jefferson sabe que dentro do vestiário é importante. Ele colocou o apelido em você também, porque a gente viu aqui, ele colocou o apelido em todo o mundo. A gente vai descobrir. Não, hoje eu estou na posição de arraquia, não dá. Tem suas vantagens também, está no cargo. Mas o Deverson, então, é um jogador que traz essa leveza, esse clima de descontração dentro da medida, dentro do equilíbrio que precisa para o futebol. E, tecnicamente, a gente tem observado um nível de confiança muito grande nele. Acho que ele se encaixou muito bem dentro do esquema do Milito, fez grandes atuações, foi extremamente importante para essa classificação, fazendo dois gols contra o Fluminense, dois gols contra o River. Jogador de, apesar, como você falou, de ter seus traços de personagem durante as partidas, que faz parte dele também, mas que não sente jogos grandes. Ele está acostumado com esse tipo de situação. Já fez um gol de título, Palmeiras, foi importante. Então, é um jogador que gosta desse tipo de jogo. E acho que no futebol, esse tipo de perfil, ele cabe, ele é válido, desde que haja respeito. A gente tem inúmeros casos de jogadores mais irreverentes. Posso citar o Viola, a década de 90, o próprio Dinei, enfim, jogadores da minha infância que eu vi atuar. E que hoje, talvez, talvez até pelo nível de intolerância que a gente chegou no meio do futebol, não tem tanta aceitação. Mas, para o elenco, para o grupo, realmente é um jogador extremamente importante. Não só por esse lado mais excêntrico dele, mas também, principalmente, pelo aspecto técnico, que é um jogador bastante versátil e com muita presença diária. E acaba de passar o ônibus da delegação atleticana, que vai fazer o treino de reconhecimento do gramado aqui no Monumental de Nunes. Tem a entrevista do Milito também, daqui a pouco, aqui no estádio. Devem ter demorado bastante para chegar, apesar de terem batedores. E queria te perguntar, Vitor, o que embasou a escolha do Galo? Se teve algo especial? Ou se foi meramente acaso? Porque o Botafogo está no meio da confusão. Ele está no centro de Buenos Aires, região barulhenta. Está treinando no CT do Tigre, que é também uma região mais central. E vocês ficaram mais afastados, mais reservados, né? Vocês estão em um local mais reservado, num resort. Eu não entrei lá, mas pelo que eu li, é um local bem isolado da cidade. Foi o Milito, o argentino Milito, que fez essa escolha? Tem algo, assim, a contar da escolha do Galo, do QG atleticano aqui em Buenos Aires? Pois é, que até é uma boa pergunta. Isso, na verdade, é um protocolo da final e a escolha dos hotéis, ela é feita pela Comebol. Então, a equipe A e a equipe B já tem os locais pré-determinados onde treinaria e onde se hospedaria. Então, o hotel é uma escolha da Comebol, pela nossa classificação. Nós acabamos sendo a equipe A pela campanha que nós tivemos durante a fase classificatória. Então, apesar de ser uma escolha da Comebol, eu entendo que foi uma escolha boa para nós, porque dá toda a tranquilidade para concentrar longe do barulho. Então, acho que é importante esclarecer que não foi uma escolha nossa. Isso é um protocolo da final da Comebol que faz o bloqueio dos hotéis e direciona as equipes para eles. Ô Jefferson, você que foi um ótimo debatedor até aqui, quer fazer alguma pergunta? Quer entrevistar seu parceiro de seleção, São Vítor, aqui do seu lado, cara? Não, cara, eu só queria dizer que estou muito feliz e honrado de poder rever o Vítor. O Vítor é um cara que tive a oportunidade, né? A honra de servir o nosso país junto com ele. Um cara que eu conheci aí, o seu caráter. Um cara que já tinha todo o perfil que depois que parar de jogar futebol iria estar dentro do futebol. Um cara inteligente. Fico feliz por tudo que ele tem passado, vivido aí como diretor, como goleiro, dispensa comentário. E eu acho que é o respeito também que a gente adquiriu na carreira. Hoje a gente está aqui, o Vítor do lado do Atlético, eu do lado do Botafogo, mas a gente sempre se respeitou. A gente sempre se falou também depois de que a gente parou de jogar futebol. Então, assim, hoje a gente está lá dos opostos, mas a gente sempre manteve o respeito. E são dois grandes clubes, tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro. Não tem favorito, vai ser um jogo difícil. Como o Vítor mesmo falou, as duas equipes fizeram por onde para chegar nessa final, independente do que Galgara ter aqui. Então, assim, é mais passar para ele que desejo sorte, não nesse jogo, mas toda sorte para ele nessa belíssima carreira que ele está construindo. Bom, agradeço as palavras do Jefferson. O futebol, pelo seu dinamismo, pela sua forma das coisas acontecerem, não te proporciona fazer grandes amigos. Você conta nos dedos, os grandes amigos você traz no futebol. E o Jefferson, com certeza, é um desses grandes amigos que o futebol me deu. tem muitos colegas de trabalho, muitas pessoas com quem criei bons relacionamentos, mas amigos mesmo. O futebol, por sua dinâmica, acaba nos privando um pouco disso. Então, o Jefferson é um grande amigo que eu tenho no futebol. Falamos sempre da vida do futebol, do pós-carreira, família, de tudo. E para mim é uma honra poder ouvir essas palavras, ter convivido e ter essa amizade, que eu acho que é algo que vai perdurar para as nossas vidas. E como ele falou, independente de lado que estejamos aqui, espero que seja uma final justa, uma final meritória, onde o campeão faça por merecer. E tenho certeza que vai ser um grande jogo, porque, como eu falei anteriormente, as duas equipes fizeram por onde para estar aqui e só engrandece o futebol brasileiro também. E já que mostramos imagens do Vitor Goleiro, você está aqui como o diretor executivo do Galo. Vamos voltar a 2013, a conquista atleticana da América. Isso aí vai para a preleção? A sua defesa? A final contra a Olimpia? Você pode dar um spoiler? Isso aí vai para a preleção em algum momento? Você vai tomar a palavra? Vocês vão citar 2013? Que tipo de impacto, que tipo de fala 2013 vai ter para os jogadores do Galo visando ao jogo de amanhã? Bom, acho que é sempre importante quando você tem uma história de conquista, compartilhar algo em cima disso. Hoje, com a facilidade de se buscar informações, mídias sociais, tudo isso é muito acessível. E tenho certeza que os atletas também têm ciência da história, da nossa trajetória em 2013. Hoje conversava com alguns ali antes do treino. Até citamos o Richard, que foi expulso no primeiro jogo da final. Falamos das dificuldades que a gente enfrentou. Então, assim, acho que é importante, sim, para vislumbrar, mentalizar. Mas é uma nova história, um novo elenco, um novo momento. Mas que o passado também tem que estar presente para realmente criar esse vislumbre onde todo mundo quer estar e é aquilo que a gente quer conquistar. O que você, Henrique, falaria, se fosse convidado a contar sobre 2013? O que você falaria para os jogadores do Galo? Isaac, eu falaria para acreditar. Eu falo isso, todo momento que me perguntam o que me levou a ser um jogador que eu fui, acreditar naquilo que eu conquistei dentro da minha história do futebol, é acreditar sempre naquilo que você tem como ideal. E o Atlético precisa acreditar. A gente está vendo o momento do Atlético hoje de 10 jogos sem vencer, a gente está vendo, isso é maravilhoso. Mas acreditar naquilo que o Milito tem como ideal, naquilo que o time tem como possibilidades, naquilo que o time fez até agora dentro da temporada, é o acreditar, é o mantra do torcedor do Atleticano desde 2013, que é o eu acredito e tem que acreditar mesmo. porque o Vitor trouxe aqui para a gente algumas observações sobre principalmente o que o Atlético fez dentro da Libertadores e tem que acreditar, porque realmente foi diferente. Foi demais, foi algo diferente. Segundo colocado na fase de melhora, venceu grandes concorrentes, enfim. Então não tem como não acreditar. Já passou, o Vitor também falou uma coisa que eu tenho como lição, que é o dia de amanhã é o mais importante. como você vai acordar, o que você vai pensar, a sua concentração dentro da partida. Nós, como os jogadores ou ex-jogadores, a gente sabe que a gente vai esquecer tudo o que passou. A hora que o apito acontecer ali, a gente vai lembrar daquilo que acontece do apito até o apito final. Então assim, é viver aquele momento, é desfrutar daquele momento e ter a capacidade de fazer tudo aquilo que foi treinado. Não é possível que não vai ter uma edição, Ana Thaís, da defesa do Vitor, do pênalti, cara. Não é possível que você não vai passar na TV dos jogadores. Não é possível. Eu não sei, assim, eu acho que sempre isso é muito mais importante de fora pra dentro, né? Eu acho que quando o jogador, eu posso estar completamente enganado, quando os jogadores do Galo olham o Vitor passando ali, eu acho que, pô, você sente a pressão de estar diante de um maior, né? De um ídolo, de um santo, exato. Tá vindo embora a Libertadores aí. Tá vindo embora a Libertadores aí nessas quartas de final. Gente, eu que não tenho nada a ver com esse jogo aí, passei mal horrores de nervoso nessa final, imagina pro atleticano. Mas é isso, Rizek, eu acho que a gente abriu o programa hoje falando, ah, o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil, realmente, mas basta o Atlético ter um dia bom, que é o dia da final, né? E aí todo o resto fica pra depois. Eu acho que são duas equipes... isso daí não dá. Ah, que isso, gente? Ah, fala sério. Você consegue descrever esse momento, assim, 11 anos depois, Vitor, assim, quando você vê essa imagem? Bom, só pegando o gancho do que a Ana falou, né, dessa questão da pressão, talvez hoje meu papel seja o contrário. É tirar a pressão, né? É tirar a pressão das costas dos meninos, né? Justamente passar essa tranquilidade, essa confiança, né? Porque, de fato, eu confio muito neles, né? Neles, no Milito, a confiança é total porque eles já demonstraram totais capacidades pra nos trazer até aqui. E em relação a como descrever, é difícil descrever esse momento porque tanta coisa que passa na sua cabeça, né? É um filme que passa desde quando você sai de casa, começa a jogar futebol, né? Os percalços que você tem durante a sua formação até você chegar num momento como esse e é onde você para e fala, poxa, tudo valeu a pena, né? Tudo que você se dedicou, tudo que você passou, tudo que você abdicou se paga nesse momento. Então, ali, é uma explosão de sentimentos, sensações, né? Primeiro, ali, o desespero porque o jogo não tinha acabado, a galera queria comemorar, eu tentando conter a emoção, o choro ali, mas, realmente, depois que o juiz apita o final, é... acabo desamando ali no gramado de emoção, né? E contar uma situação curiosa, né? Hoje, estava vendo a escala de arbitragem, né? O assistente do VAR amanhã é o Patrício Poli, que apitou a final e eu já tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, eu sempre brinco com ele que eu queria matar ele na oportunidade, ele fala, poxa, mas eu te consagrei, eu falei, mas já pensou se a bola entra, Então, a gente fica nessa brincadeira, mas são histórias legais do futebol, né? Porque quando tudo acaba, quando tudo passa, são essas histórias e, principalmente, as histórias de conquistas que ficam na memória do torcedor e na memória da gente também. Para os supersticiosos isso é um prato cheio, hein? Claro. Você já viu, o GF fez uma lista de coincidências de 2013 com 2024, né? Para os atleticanos, várias, assim, a escola de samba que foi bicampeã naquele ano é a mesma que foi bicampeã agora, tem várias, assim, a gente vai colocar mais essa também. Agora, tem uma história que eu gosto de lembrar do Vitor, que é quando ele é anunciado no Atlético, ele é anunciado de uma forma muito curiosa, porque o Calil, que era o presidente do clube à época, vai no Twitter e escreve assim, torcida mais chata do mundo, o Vitor é do Galo. Lembra disso? E aquilo foi, assim, um acontecimento, porque o Twitter estava começando a ser o principal veículo de comunicação dos clubes com o torcedor e ninguém acreditava. As pessoas falavam, será que é o Calil mesmo? Aí entraram na timeline para ver, assim, ele falando do Galo e falando dos jogadores, mas ele anuncia a contratação do Vitor com essa frase, torcida mais chata do mundo, o Vitor é do Galo. Isso sem ter assinado o contrato, né? Eu estava em Porto Alegre ainda, tinha acabado de sair do treino na sexta-feira para jogar contra o Atlético, inclusive, no domingo, e meia hora depois que acaba o treino, ele solta essa. Falei, é para ser. Tem um torcedor ali do Galo com a foto da defesa do Vitor. Não sei se a gente vai conseguir mostrar ali, mas ele trouxe para Buenos Aires a foto da defesa do Vitor. Se a gente conseguir daqui a pouco mostrar aquela imagem, a gente exibe aqui. Ele está com várias fotos ali, tem várias, é uma sequência, tem várias ali, olha lá. Todas da defesa, todas da defesa, cara. Todas da defesa. A gente vai conseguir mostrar, a gente vai conseguir mostrar. Eu estou ali, desesperado, abraçando o Vitor a defesa. E eu mandando você marcar. E o Vitor, sai, 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 marca, 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 muito bom. A gente vai abrir a porta aqui, e ele vai conseguir entrar. Olha lá, olha lá, olha lá. Caramba, cara, que legal. Mas o Rizek, sabe que eu, obrigado pela homenagem, pelo carinho, sabe que eu falo que minha carreira, ela... Pênalti do Messi, defendido, pênalti do Messi. Ela se resume antes após o Tijuana, porque essa defesa realmente foi um upgrade de carreira. Era o Jefferson pegando o pênalti do Messi, né? É o Jefferson. É o Jefferson. É o Jefferson. Fala, Vitor, desculpa. Aliás, um dos poucos pênaltis que o Messi perdeu na vida, já fizemos isso no Seleção, uma das contas está na conta do nosso amigo aqui. está esse defendendo do Messi. Desculpa, Vitor. Não, mas era isso, dizendo que minha carreira se resume antes e depois ao Tijuana, né? A esse pênalti defendido, porque eu já tinha uma carreira consolidada, bacana, né? Vinha de uma boa passagem pelo Grêmio, já vivendo uma fase boa no Atlético, mas realmente esse é o momento mais marcante da minha carreira, né? É difícil você não associar meu nome a essa defesa. Então, seja o torcedor atleticano ou quem acompanha o futebol, todo mundo cita essa defesa e é engraçado, eu conversava no voo vindo pra cá, que todo mundo sabe, todo torcedor atleticano sabe o que estava fazendo e onde estava no momento da defesa do pênalti. Então, todo mundo conta uma história diferente. Isso é legal, pra ver que foi marcante não só pra mim, mas principalmente pro torcedor. Esse teu pé foi o pé esquerdo, né? O pé esquerdo mudou a sua vida do Riascos também, que é o batedor, né? Partiu o Riascos! Se tivesse feito o gol, o Tijuana teria um grande feito na sua história pra contar no futebol, eliminar um gigante do futebol brasileiro. Eu vou retomar ao nosso que é melhor. A gente estava debatendo aqui posição por posição, né? Jogadores do Galho e do Atlético visando a final de amanhã. Faltou o técnico. A Nathais já adiantou o voto dela? Que é em quem mesmo, Nathais? No Arthur Jorge. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma influência muito grande na confiança. A gente falou muito sobre tática técnica, mas eu acho que na mudança também da postura psicológica dos jogadores mesmo, né? Começa com aquela coletiva no meio da semana, né? Que ninguém esperava. Mas eu acho que ele encontrou recursos, ele trouxe alternativas para o time quando o time tem dificuldade. Passou por essa sequência agora de três jogos sem vitórias contra times na parte de baixo da tabela, falando pelo Brasileirão, mas foi um time muito competente para pegar o Penharol naquele primeiro jogo e arrebentar com o Penharol. Ele muda a forma do time jogar, né? Não só pelos jogadores, mas a forma como o time se entende como coletivo. Acho um coletivo muito forte. E na hora das decisões ele foi importantíssimo, né? Eu acho que para mim ele é hoje um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, talvez o melhor. E você, Henrique? Toca Ana. Assina embaixo o que ela falou. Para mim, o Arthur Jorge muda o patamar desse time do Botafogo, faz com que ele volte a ser respeitado como sempre foi. Um grande time, uma grande instituição de disputar sempre títulos, de estar sempre no primeiro patamar de grande clube. Ele potencializa os jogadores da forma que ele acha que cada um pode entregar mais para a sua equipe. Ele traz argumentos cabíveis e possíveis para esse time melhorar a cada jogo. Ele tenta possibilidades, mas às vezes os jogadores não entregam, como a Ana falou, mas ele tenta. Ele é um treinador que tenta fazer com que algo novo aconteça. Não que o Milito não faça isso, mas o Milito ainda tem uma certa dificuldade de entendimento da partida. O que a gente fala no futebol. Às vezes a partida ela tem 90, 95 minutos. O Milito consegue enxergar às vezes 60, 65. Não consegue enxergar o todo. E acho que isso que falta para o Milito virar um grande treinador ou ter esse upgrade dentro da sua carreira. Mas não deixa de ser um grande técnico. Mas no momento o Arthur Jorge. Os dois chegaram no meio da temporada. O Arthur Jorge é o terceiro treinador do Botafogo na temporada. E o Milito substituiu simplesmente Luiz Felipe Scolari. À frente do Galo, ele chega para a decisão do Campeonato Mineiro, o último jogo, que dá a volta olímpica. Por isso que eu acho que a temporada 25 permaneceu do Milito. Nem vou te colocar nessa roubada. Fica tranquilo, São Vitor. Mas eu acho que ele vai ter mais controle sobre o elenco. Eu acho que foi isso que faltou a ele nesse ano nos jogos desses, por exemplo, de Copa do Brasil. Os jogos contra o Flamengo. O próprio jogo contra o São Paulo passou bem, mas eu acho que por ele ter pegado o carro andando e um elenco muito em mutação, isso acabou dificultando mais o trabalho dele, a assinatura do trabalho dele. Mas eu acho uma pergunta pertinente. Claro que o Vitor responde como ele quiser, inclusive se quiser responder. Se o clube já tem uma posição sobre a permanência ou não do Milito, ou se, por exemplo, depende do que vai acontecer aqui amanhã, o 25, desse cidadão, Milito, à frente do Galo. Eu quis poupar, mas não rolou, não. Mas, Zé, acho que futebol você não pode só se pautar por resultados. Você tem que se pautar por trabalho. É claro que a gente vive uma cultura imediatista de resultados, mas o que eu posso afirmar, o trabalho do Milito é muito bom. Dos treinadores que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar, eu colocaria ele no top 5. Em termos de conceito, em termos de organização, em termos de trato, de gestão de ambiente e de acessibilidade dos jogadores, de comunicação. Então, assim, gostamos muito do Milito. Não à toa que ele tem contrato até o final do ano que vem. Estamos satisfeitos do trabalho dele. E não posso condicionar, porque a avaliação do trabalho dele é positiva. Por tudo que ele fez, por tudo que ele conseguiu fazer esse equipe, performar, aonde chegamos, duas finais em uma temporada, isso não é para qualquer um. Diante de todas as dificuldades que a gente teve. A gente vive um momento ruim no brasileiro, isso é óbvio, isso é evidente. Mas muito pelas circunstâncias também da gente ter priorizado também as Copas. A Copa do Brasil e a Libertadores. Então, como eu falei, temos convicção no trabalho dele. Acho que no futebol a convicção é importante. Se vai dar certo ou errado, não sabemos. Mas a convicção de que o trabalho é bem feito, nós temos aqui. E o Milito, sem dúvida, é um grande treinador. Ele tem tudo para ser um dos principais nomes da função no futebol mundial. Eu, inclusive, opino que é um acerto. Eu acho o Milito um excelente treinador. Acho que é um acerto caso isso realmente aconteça. Essa é uma novidade, Jefferson, em relação ao tempo que vocês jogavam, a chegada dos treinadores estrangeiros. se você analisar, se você analisar, do Jesus para cá, olha a lista de vencedores da Libertadores. Jesus em 19, Abel Ferreira em 20, Abel Ferreira em 21, aí em 22 é Dorival Júnior, em 23 é o Diniz, e esse ano teremos o estrangeiro novamente comandando o time brasileiro vencedor. Então, se essa é uma novidade, como é que você vê a chegada dos estrangeiros aqui no futebol brasileiro? Olha, eu acho que, só dando meu palpite aí também, mas eu vou de Arthur Jorge, porque acho que de tudo que ele vem fazendo no Botafogo, é um treinador que consegue extrair o melhor de cada jogador. Costumo dizer que não basta ser apenas treinador, tem que ter o vestiário na mão, então assim, são jogadores que independente se joga com ele ou não, são jogadores que correm, que entram dentro de campo e que correspondem àquilo que ele, à proposta de jogo, à proposta de jogo dele. É um treinador que sabe muito bem gerenciar todos os jogadores, aqueles que jogam, aqueles que não jogam, então assim, para mim, é uma peça fundamental de toda a campanha que o Botafogo vem vivendo. E a questão de treinadores estrangeiros no Brasil, eu acho que vai muito de um desafio que o Brasil hoje está buscando, com propostas diferentes, com ideias diferentes, e está tendo resultado, a gente pode ver que está tendo resultado e eu acho que isso também faz com que os treinadores brasileiros venham acompanhar também esse ritmo para que realmente a gente possa estar cada vez mais forte com o futebol brasileiro. Vou mostrar como é que ficou o resultado final desses duelos, do que é melhor de hoje. No gol, o Vitor vai ficar feliz aqui, com o voto de Minerva do apresentador, foi o Everson, estou tentando lembrar de memória, na lateral direita, a mais fácil foi o Vitinho, o Batalha ganhou o duelo com o Adrielson, o Barbosa ganhou o duelo com o Jornal Alonso, o Arana com o Alex Telles, o Gregory e o Malon Freitas com o Alan Franco e Fausto Vera, respectivamente, o Hulk, o duelo com o Luiz Henrique, o Savarino com o Scarpa, o Almada ganhou do Paulinho, o Deverson superou o centroavante da seleção, Igor Jesus, aqui nos votos da Ana e do Richarlison, e o Arthur Jorge superou do Gabriel Melito. Então, do Botafogo, a gente tem sete, do Galo cinco, o que mostra o equilíbrio. O meio campo deu um desequilíbrio para o Botafogo. E eu queria perguntar para o Vitor, porque a gente vai ter que liberar ele, ele tem um compromisso, que é atravessar a rua aqui e acompanhar o treino do Galo, um compromisso do protocolo da Comebol. E eu queria perguntar para o Vitor, o que embasou, inclusive o voto no Almada e não no Paulinho, foi a questão física do Paulinho. O Paulinho contou já em entrevista no Abre Aspas que ele está jogando, que não está no melhor das condições, à época pelo menos, não sei se mantém, ele estava jogando a base de infiltração. Como é que está o Paulinho para o jogo de amanhã? Bom, está motivado, está querendo, está se dedicando ao máximo para estar na sua melhor condição física. Vem de um grande jogo contra o São Paulo, fez dois gols, isso mostra que o Paulinho é decisivo e tem muita capacidade. Mas, Izequ, uma final de campeonato, não tem dor, não tem cansaço, não tem nada que seja mais importante do que os 90 minutos, 120 minutos, que seja. Então, é hora que o torcedor, o jogador, ele esquece de tudo. Ele só pensa exclusivamente na partida. e é um momento de superação, um momento de entrega total. É um momento no qual todo mundo se prepara para estar. Desde quando você é criança, na sua cidade, cada um na sua condição, que quer ser um atleta de futebol, vislumbra estar num momento desse. Então, quando você chega num momento desse, não tem nada que tire seu foco, nada que tire sua alegria, nada que tire sua motivação. Então, é o jogo da superação, depois de uma temporada difícil, de muitas partidas, seja para o Galo, seja para o Botafogo. O Galo fez todas as partidas da temporada possíveis, Exatamente. Então, é o momento da superação, o momento onde você vai passar por cima de todas as dificuldades. Eu não quero te atrasar, você tem dois minutos para ir embora, quero te pedir para você ficar à vontade para dar um recado para a massa atleticana e se você acha que tem favorito, começando pelo favoritômetro, você acha que tem favorito para o jogo de amanhã para sair campeão? Bom, como eu falei anteriormente, o momento do Botafogo é melhor, mas é o dia do jogo que decide. Então, não vejo favoritos, vejo como duas grandes equipes que fizeram por merecer estar na final. Espero que o Galo esteja no seu melhor dia, na sua melhor versão e peço ao torcedor que incentive, que empurre, que acredite, porque aqui dentro do campo e dentro do vestiário, do clube, todos nós acreditamos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso torcedor. Vitor, obrigado pela participação aqui, eu sei que você tem que correr para acompanhar o treino do Galo, o protocolo Comebol, muito obrigado, que seja um ótimo jogo, tá? É uma grande partida a todos, o Seleção vai para o intervalo e a gente volta já. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.